Vai, eu tenho 168, então o que que vai ser? 18 no verde, aqui, beleza, sobrou 150, vou jogar tudo no vermelho, cara, tudo no vermelho, vamo que vamo E aí galera, eu sou o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Seguinte galera, hoje eu estarei gravando mais um vídeo aqui de apostas, né, na roleta E, mano, o site aqui me deu 300 dólares e tudo que eu ganhar vai pro meu inventário, porém, eu só posso retirar depois de postar o vídeo, né, meio que uma segurança deles Então, eu não vou mostrar eu retirando as skins no final do vídeo, porém, assim que eu retirar, eu vou colocar uma print, é, do 200 do meu inventário, aí no topo dos comentários E galera, esse site aqui é um site muito legal e também muito pouco conhecido O mais legal daqui é que se você usar o meu código, você pode retirar qualquer skin sem ter que depositar, ou seja, é só entrar, colocar meu código e skin de graça pra vocês Entrando no site, você vai logar com o seu Steam, aí você vai clicar aqui nessa aba de Free Coins E aqui em cima você coloca o código CACHORRO1337, depois é só clicar aqui em RIDEM e pronto Você estará ganhando entre 25 a 50 cents, então é tipo, é um dinheiro bom, se você dar uma apostadinha legal, dá pra você sair com uma skin muito bacana aqui no site Então vamos lá, galera, sem enrolar muito, qual será o meu método de apostas? Eu vou apostar sempre 20 no verde e 60 numa cor, ó, por exemplo, agora vai vir verde e eu provavelmente não vou apostar Provavelmente eu não vou apostar novamente no verde porque a chance de vir em dois verdes é muito pequena Então eu vou colocar aqui, ó, tipo, só 10zinho e... calma aí que eu tenho que... eu nem sei como é que coloca, mano, como é que coloca? Tá, eu não sei porque eu não consegui apostar no vermelho, eu só consegui apostar no verde Não vai vir verde, então a gente já perdeu uma grana boa aí Vai, agora sim, agora sim eu vou colocar 30, eu tenho que confirmar, beleza? Beleza, coloquei 30 e eu vou colocar também 10 aqui no verde Tá, agora foi, vamos lá, galera, verde ou vermelho? Se vier preto eu vou ficar bolado Ui, vai vir vermelho, tá bom, quase veio verde, mano, mas veio vermelho, então tá bom, tá até o lucro, é um lucro bom por enquanto Colocar mais 10 aqui e vou colocar 30 novamente no vermelho, acredito que, mano, vai vir mais um vermelhinho aí pra nós Então vamos lá, mano, verde não vem mais, vermelho, boa! Mais um vermelhinho pra gente, a gente tá com 330 dólares Beleza? Colocar 31 aqui e agora eu já vou pro preto, mano, agora eu vou sair do vermelho, ok? E vou manter aqui os 10 mil no verde A cada mil é um dólar, então 10 mil no caso são 10 dólares, 31 mil, né, no caso são 31 dólares Vamos ver, não vem verde, vai vir vermelho Não, veio preto, boa! Caraca, a gente acertou praticamente... ou não? O que que veio? Veio vermelho, cara? Veio vermelho, então a gente perdeu Vamos lá, 10 aqui e... mano, eu vou fazer uma aposta alta, velho Não, por enquanto não, vai, eu vou manter a aposta um pouco mais, mais baixa Vou colocar 30 mil aqui no vermelho, deixa eu dar o ok, beleza? Se eu perder eu vou ter que fazer umas apostas um pouco mais altas, não me dou mal Tá, podia vir um verdinho agora, vai vir um preto, a gente tá ficando com azar, cara A gente tá ficando com azar, então o que que eu farei agora? Vou ter que, mano, vou colocar 20 pau no verde, eu não tô nem aí E vou colocar 60... em que cor, mano? Vou no vermelho, cara, vou no vermelho porque o vermelho, sei lá Tomara que venha vermelho e GG Mas se viesse verde, seria muito bom, a gente ia ganhar 240 dólares, é isso? Não, 280 dólares E aí tava ótimo demais O que que vem pra nós, cara? Preto, putz, grita, a gente se ferrou, hein, mano, a gente se ferrou Vai, eu tenho 168, então o que que vai ser? 18 no verde, aqui, beleza Sobrou 150 Vou jogar tudo no vermelho, cara, tudo no vermelho Vamos que vamos Então vamos lá, mano, vermelhinho pra gente voltar pra estaca zero Que não é muito legal, mas já a gente já não vai tá perdendo, né? Então vamos torcer pro vermelho Ou pelo menos um verde e vermelho Boa, foi vermelho mesmo? Vermelho mesmo Tá, voltamos pra estaca zero Agora eu vou apostar alto, cara, sério, eu não tô nem aí Vai, 25 no verde, ok E 75 75 no vermelho Vai, verde seria muito bom pra nós, cara O vermelho também Vermelho, boa, cara 350, tá ótimo Eu acho que eu só vou parar quando eu pegar um verdinho, mano Quando eu pegar um verdinho, aí eu acho que eu paro Então vamos lá Manter a mesma jogada 25 no verde e 75 no verde e 75 em outra cor Que será o pretinho Vai, agora eu vou no pretinho Verde pra nós Verde pra nós Vai verde pra nós Tem verde pra nós Para no verde Boa, mano Caramba Meu Deus do céu Eu falei que eu só iria parar quando eu viesse o verde 600 dólares, mano Caraca, GG demais, velho GG demais Deixa eu ver aqui o ifdraw O que que eu posso tirar Galera, dá pra tirar uma caramba de fade e ainda me sobram 20 dólares Então o que que eu farei? Eu vou pegar esses 20 dólares e vou dar a win numa cor Então vamos ver se a gente consegue ir multiplicando esse dinheiro, vai Vou pegar esses 20 dólares que tão sobrando aqui E vou tacar no preto, mano Faz tempo que não vem preto Então vamos tentar dar mais uma multiplicadinha no nossa grana, velho Vai, acho que vai vir no vermelho e vai ficar no preto mesmo Foi pro vermelho, cara Ah, não tem problema não, não tem problema não Mas é isso aí, pessoal Esse foi o vídeo Aí nos comentários eu deixarei uma print Deu recebendo a proposta da Caramba de Fade Pra provar pra vocês que o site é realmente verdadeiro Eles só realmente deixam tirar a skin aqui em vídeo Para, tipo, não dar um golpe neles Mas eu vou retirar a skin Então eu tô muito feliz Caramba de Fade aí pro nosso inventário Lembrando, esse site aqui Você pode ganhar um dinheirinho de graça E retirar qualquer skin na hora, mano Não precisa depositar É só clicar aqui em Free Coins E colocar o código CACHORRO1337 Pronto E aí você pode usar esse dinheiro Apostar, né Tentar multiplicar, sei lá Pra 1 dólar, 2 dólares, 10 dólares Vai muito da sua sorte Ou você pode pegar simplesmente uma skin de 25 centavos Se você não quer apostar, né E pegar pro seu inventário Enfim, é a skin de graça de qualquer forma Então, galera Entrem agora no CSGO RGB O link vai estar aí na descrição E é isso aí, manos Eu, Rion, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! E aí 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 E aí